Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Em primeiro lugar, bom dia. É um prazer estar falando com vocês aqui da Lagoa TV. Obrigado por ter vindo na bancada. Eu acho sim, amigo Ronaldo, eu acho, e falei na câmera, onde está gravado ali, não tem como se voltar atrás, né? A Lagoa TV expressa opiniões sobre um fato. E trabalha de maneira ideológica. É a parte que eu considero que esteja errada. Ela devia ser imparcial nas notícias que ela fornece, né? E aí sim, se quisesse ter algum colunista que desse alguma opinião, como é a opinião. Mas não botar, em todas as manchetes que eu me referi, onde que saiu, da soltura e prisão do Lula, aquela negócio todo, né? Em todas as manchetes eles estavam apoiando a soltura do Lula, dizendo que o errado foi manter o Lula preso ou não. É somente esse fato aí, essa parte ideológica da Lagoa TV que eu me refiro que eu acho errado. Com relação às outras notícias de alguma reportagem, não é mais do trânsito. Com o trânsito. Com o trânsito eu. Nós fomos parceiros ali da Lagoa TV, inclusive, né? Com o programa, respeito e assisto sempre quando eu posso. Somente nessa parte ideológica, quando se trata de lado partidário, de Lula, aí que eu me refiro, né? Que fica um pouco tendenciosa as reportagens e as opiniões formadas pela Lagoa TV. Opiniões sem assinatura de quem as deu. Então, nesse sentido, sim, fica uma coisa puxando para um lado só. Nesse sentido que eu me refiro, mas tranquilo. E a minha opinião já, para aproveitar, né? Para não ficar quanto à soltura e à prisão do Lula, a minha opinião, o Marcos Zigolo, é que ele tem que continuar preso. Ele tem provas o suficiente para dizer que ele é culpado. E a minha opinião é que ele deve continuar preso, nem se cogitar a candidatura do Lula, como foi dito, né? Que seria um fato novo dele concorrer à presidência da República. Isso não existe. É uma pessoa que causou muito mal para o Brasil. É uma pessoa que tem que continuar presa. Essa é a minha opinião.